Olá, aqui é o Victor Palandi, nesse vídeo vamos analisar o Ligandrol, um dos SARMs mais utilizados, um dos mais populares, a gente vai entender se ele é seguro ou se ele não é, qual que é a dosagem, qual que é o tempo de ciclo, a meia-vida dele, os colaterais, enfim, vamos analisar alguns estudos científicos também muito legais aqui, ao todo eu trouxe quatro estudos científicos pra gente tá dando uma olhada mais de perto, bora lá então. Estamos aqui com o Ligandrol, ele também pode ser chamado pelo nome Anabolicum ou então VK5211, VK5211 é o nome mais científico dele, mais técnico, ele foi criado pela Ligand Pharmaceuticals em San Diego e ela surgiu com o intuito, assim como os outros SARMs, de melhorar a qualidade de vida de pessoas pessoas que tenham algum tipo de doença metabólica ou então é carquexia, né, falta de massa muscular ou então pacientes com câncer, enfim, pessoas que estejam passando por problemas de saúde, então ele não foi desenvolvido pra ser utilizado pra ganho de massa muscular, não foi desenvolvido pra ser feito pra, não foi desenvolvido pra perda de gordura, ele foi desenvolvido com o intuito mais medicinal mesmo, né. Ao todo, a gente tem aqui quatro estudos que a gente vai analisar daqui a pouco, mas as pessoas utilizam ela numa dosagem de 5 a 10 miligramas por dia, em média aí, pra alcançar algum tipo de resultado estético, e em torno de 8 a 12 semanas, tá, não é recomendação minha, já deixo esse disclaimer, não tô recomendando uso, não tô recomendando dosagem nem tempo, mas é o que eu encontrei na internet que o pessoal costuma utilizar como parâmetro, tá, por quê? E você pode tomar em uma tomada só diária, porque aí tem uma meia-vida de 24 a 36 horas. O que é meia-vida? Meia-vida é o tempo que o corpo leva pra usar uma droga e metade dela ainda tá em circulação. Então o que significa? Se você tomar 10 miligramas, daqui 24 horas vai ter 5 miligramas circulando. Daqui 24 horas vai ter 2,5 miligramas. Daqui 24 horas vai ter mais 1,25 miligramas. Então a meia-vida é sempre a metade da dosagem que tá em circulação, tá? Então quando... Por que que muita gente fala assim, putz, eu parei de tomar o remédio, mas eu continuo tendo o efeito dele? Porque você tem que ver a meia-vida do remédio. Quando é uma meia-vida longa, vamos supor, 3 dias, significa que vai levar vários, por exemplo, 3 dias, 100 miligramas, daqui 3 dias vai ter 50. Daqui 6 dias vai ter 25. Daqui 9 dias vai ter 12,5. Daqui 12 dias vai ter 6. Entendeu? Então a meia-vida, ela vai acontecendo que às vezes você fica com um remédio, com uma substância no seu corpo, durante um mês, mesmo você tendo parado de tomar. Então é muito importante você saber a meia-vida daquilo que você tá tomando, pra você saber o tempo que você vai levar pra se livrar dela da sua corrente sanguínea. Tá bom? Bom, em relação a colaterais, o lado negativo do ligandrol é que ele também traz uma supressão do eixo, igual os esteroides. Então você vai ter problemas como falta de libido, você pode ficar meia-bomba, ou então o seu birulim nem subir. Então pode ser um problema muito grave aí também. Por que que isso acontece? Porque quando o corpo recebe uma substância exógena, o corpo fala assim, opa, tem alguma coisa aqui, eu vou parar de produzir testosterona, porque não é necessário, já tem uma substância vindo de fora. Então o corpo para de produzir. E durante o período, às vezes, você não vai sentir falta, ou vai, vai depender muito de cada pessoa. Só que quando você parar de tomar e a substância sai do seu corpo, você não vai ter sua produção natural rolando e você não vai ter mais a substância que você está tomando. Então você vai ter sintomas de hipogonadismo. O que é hipogonadismo? É pessoas que têm baixa produção de testosterona. Então durante, até o seu corpo voltar a produzir testosterona de novo, você vai ficar um tempo sem produzir. Logo você vai ficar com todos os sintomas de um homem que, assim, não está muito masculino ali, não está muito viril, né? Então ele não vai ter muita vontade, ele não vai ter muito desejo sexual, ou então o negócio não vai subir. E isso pode também impactar na questão da fertilidade, porque o espermatozoide, ele precisa também da testosterona para conseguir se formar 100%. E não vai ter testosterona, não vai formar espermatozoide direito, também vai mexer com outros hormônios, LH, folículo estimulante. Ou seja, vai gerar uma cascata de complicações aí que depois volta, normalmente volta a funcionar bem, só que vai levar um tempo. Então, não é um passeio grátis. Se você vai usar ligandrol, você pode ter diversos problemas, diversos efeitos colaterais, que é diferente. Ligandrol não é uma creatina, não é um whey protein, não é um suplemento, é uma substância farmacológica, é um fármaco. Não vou dizer uma droga, né? Droga é feio, né? Mas eu vou dizer que é uma substância química. Então ela vai trazer coisas positivas, que pode ser o ganho maior de massa muscular, ganho de força, perda de gordura, mais performance, mas ao mesmo tempo também vai trazer esses lados negativos, tá? E é uma substância proibida, é doping. Então, se você passa por doping, se você tem algum tipo de teste, se é para aumentar a sua performance esportiva, fica atento que pode cair no doping. Vamos analisar alguns estudos agora? Vamos lá aqui. Tem esse estudo aqui, que eu vou deixar o link, que é que fala sobre a segurança farmacocinética e os efeitos do Ligandrol, tá? É um estudo muito legal. Mas olha que interessante, alguns pontos que eu coloquei aqui, que eu pontuei. Depois você pode ler o estudo completo, o link está na descrição. Os testes não passaram de 1 miligrama por dia, enquanto um ciclo geral, ele costuma ter entre 5 e 10 miligramas, ou seja, as pessoas usam 5 a 10 vezes mais do que um estudo científico utilizou de teste. Então, 1 miligrama demonstrou supressão do eixo FSH, que é o eixo folículo estimulante. Então, 1 miligrama já causou essa supressão. Imagina 5, 10 miligramas. Vai causar uma supressão mais forte, pode levar mais tempo para às vezes você recuperar esse eixo. Outro ponto, o corpo para de produzir testosterona, como eu expliquei, porque ele vem ter uma substância de fora, ele para. E a única substância que faz o papel da testosterona é a própria testosterona. Então, não existe nenhuma outra que consiga exercer o mesmo papel. Logo, você vai acabar tendo uma queda na produção e você não vai ter outra que exerça o mesmo papel. Aí que vem os problemas do hipogonadismo. E esse estudo é interessante também, que ele durou somente 21 dias. Então, imagina se você faz um ciclo de 12 semanas. 12 semanas dá 3 meses. Então, o estudo aqui, ele usou 1 miligrama por dia durante 21 dias. Imagina usar 10 miligramas por dia durante 3 meses. É uma quantidade, é um tempo muito maior do que o estudo científico estudou, do que a pesquisa que foi feita. E também nesses 21 dias, eles perceberam a piora do HDL. HDL é considerado o colesterol bom, que o pessoal chama de maneira mais leiga. O HDL é a lipoproteína de alta densidade. Então, ele realmente é um que faz bem para o organismo. Ele contrapõe o LDL, que é de baixa densidade, e é que se acumula nas artérias e causa a aterosclerose. Logo, a piora do HDL também não é boa pela longevidade, porque você pode vir a desenvolver riscos cardiovasculares. Outro estudo aqui mostrou que o cara usou ligandrol, e ele teve problema no fígado. Ele teve o que se chama colestase. Colestase é qualquer condição em que o fluxo de bile do fígado diminui ou para. Então, baita problemão. A pessoa pode ficar bem mal mesmo, mas às vezes tem que passar por um tratamento mais intensivo, de longo prazo. O que isso mostra? Mostra que ligandrol tem hepatotoxicidade. O que isso significa? Nome feio. Significa que ele é tóxico ao fígado. Então, quais são as substâncias hepatotóxicas que a gente tem no nosso dia a dia? Um exemplo é o álcool. O álcool é tóxico ao fígado. Só que cada substância, cada coisa tem um grau de hepatotoxicidade. Então, o paracetamol é um remédio que a gente usa para dor de cabeça, para a febre, que é extremamente ruim para o fígado. Tem gente que fica com problemas de intoxicação por paracetamol. E o ligandrol também traz esse problema. O que pode ser muito ruim se a pessoa não tem bons hábitos alimentares. Depende muito da situação que o fígado estava antes dele começar a tomar o ligandrol. Ele diz que ele não usou nenhuma outra substância. Ele fala que só usou o ligandrol. Mas pode ser que ele tenha utilizado. Nada impede que ele tenha mentido. Porque realmente é muito difícil uma pessoa ter uma colestase usando o ligandrol em pouco tempo. Mas mostra também que não é um passeio grátis. Tem um outro estudo também que mostra justamente outra lesão no fígado associado ao uso de SARM. Dois casos aqui. E é muito interessante esse estudo. São dois casos de lesão do fígado por ligandrol. Um é colestase e o outro é hepatite. Eles só se sentiram mal após parar o uso e começar a TPC. Então durante o uso eles não estavam se sentindo mal. Estava de boa para eles. Quando eles pararam e começaram a ter o período sem drogas. Sem esse fármaco. Foi aí que eles começaram a ter os efeitos colaterais do problema no fígado. Ainda é um mistério essa toxicidade do ligandrol. Porque em teoria ele não deveria agredir o fígado. Mas o que acontece. Uma coisa é você criar uma substância com o objetivo em teoria de não causar aquele problema. E outra coisa é quando ele está no organismo. E o organismo encara aquela substância. E aí sim você vê na prática. Por isso que estudos em vitro, estudos em rato. Não reflete a realidade humana. Você pode ter um bom parâmetro. Pelo rato, pelos estudos em vitro. Mas você só vai saber a realidade mesmo. Quando aquela substância entrar no organismo humano. Porque é ali que você vai ver na prática como que a gente reage a tal substância. Bom, teve também um outro estudo. Que também mostrou lesão no fígado. Mostrou um aumento do fígado após a interrupção do uso. Eles cogitaram até se tivesse uma relação com o álcool. Mas nos exames de sangue eles não encontraram outros marcadores que estavam alterados ligados ao álcool. Então realmente não é o álcool que causou esse aumento do fígado. E eles levaram 4 meses para os exames normalizarem após o cara passar com o médico. Então ele ficou bem mal aí esses 4 meses em tratamento para recuperar o fígado dele. Conseguiu, porque o fígado é um órgão que ele consegue se regenerar, né? Vamos dizer assim. Mas foram aí 4 meses de perrengue até ele conseguir voltar ao normal. Ou seja, você quer correr todos esses riscos? Você quer ter esse passeio somente para ter algum ganho de massa muscular? Que você poderia ter com uma dieta boa e com treino pesado? Não compensa, não vale a pena, tá? Essa é a minha recomendação para você. Fuja do ligandrol. Mas é importante você saber também, eu te passar aqui as informações, para que se você escolher usar, que você é livre e você tem esse direito, você pelo menos use com a cabeça de que você sabe que pode ter colaterais. Porque tem muita gente que usa achando que vai dar bom, que está tranquilo, falaram que é seguro. Mas aí essas são as piores, né? Porque você entra de patinho ali quando você vê o problema está enorme. Agora se você já está usando pelo menos com a ciência de que pode dar BO, pelo menos você sabe que pode vir a dar problema. Então é interessante você ter essa ciência. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha. Compartilhe com outras pessoas, com seus amigos aí. Se inscreva no canal para continuar recebendo. E assista aos outros vídeos dessa série de SARMs, para você conhecer outros perfis dessa substância e ver se tem alguma que se encaixa ou que você busca. Até o próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.